É uma situação de riscos e incertezas muito elevados. Esse tipo de coisa que você se referiu, ele aumenta os riscos e incertezas quanto ao futuro. Os legados para o próximo ano, mas eles se desolam muito além do que você mencionou aqui. E vai exigir de um futuro governo, qualquer que ele seja, ou da continuação do atual, algumas decisões muito difíceis a serem tomadas. Eu acho que tem uma coisa fundamental que é reduzir o espaço de manobra e a percepção de como reduzir o espaço de manobra que leva a essa busca de operar lá na lei maior. Fazer uma emenda constitucional. Se não der certo, a gente faz outra também. E se depois corrija com uma outra emenda constitucional. Essas matérias são matérias infraconstitucionais na maioria dos países organizados no mundo. A discussão do orçamento é uma discussão que tem lugar no Congresso Nacional. Mas eu disse que a gente quer dar um exemplo dos Estados Unidos aqui, senão eu vou esquecer. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Executivo encaminha ao Congresso a sua proposta orçamentária. Ela é discutida durante meses no Congresso americano. Meses. Tem uma comissão técnica bipartidária que vai em detalhes nas contas. O Congresso não pode reestimar a estimativa de receita que lhe é encaminhada pelo Poder Executivo. Ele tem que discutir como é que ele pode realocar, distribuir. Ele tem duas grandes categorias de despesas lá. Tirando os juros da dívida, que é uma coisa pequena, como o percentual do PIB é no máximo 3%. Foi na média muito abaixo disso. Agora, tem duas despesas que são as despesas discrecionárias. Esse nosso 6%, 7% que já se falou aqui. Nos Estados Unidos, na década dos 60, eles eram mais do dobro das despesas mandatórias, que eles chamam de intáculos. Agora, a situação virou. Depois de 60 anos, as despesas obrigatórias passaram a ser um pouquinho mais do dobro das despesas discrecionárias. Mas que, não obstante, continuem representando 30%. Esses 6%, 7% que nós temos aqui, dos quais o menos relator vão representar 20%, 20% e poucos por cento, nos Estados Unidos é 30% do orçamento. E o Congresso é soberano lá para discutir programas. E funciona assim. Quando ele não faz o que se chama de apropriação no ano, aquela despesa não pode existir. Não sei que o Congresso tenha feito uma apropriação positiva votada favoravelmente ao exercício daquela despesa. As mandatórias, os intáculos deles, eles foram definidos em lei. Então, eles estão no piloto automático, a não ser que o Congresso mude a lei, o que não faz todo ano. Mas, todo ano, eles decidem a composição do orçamento para o exercício subsequente. E aqui no Brasil, nós cada vez menos temos possibilidade de fazer isso, dada essa amarração. Isso não é simples e não vai ser resolvido com uma série de sequências de emendas constitucionais. Nossa Constituição já tem, nasceu com 250 e tantos artigos, não é possível que se recorra a esse instrumento. Porque, aparentemente, ele daria mais segurança jurídica, mas a facilidade com que se pode mudar, não aumenta a insegurança jurídica. A gente, trazendo para a economia que o povo vivencia no dia a dia, o presidente da República disse na semana passada que a gente não vê fome no Brasil, que ninguém nunca foi numa padaria.